O chapéu modelo 15X da marca Marcato é um acessório de moda elegante e rústico, feito com materiais naturais de alta qualidade. Com um design clássico, ele apresenta uma aba 9 cm e uma copa assentada 10 cm, uma faixa de material sintético que adiciona um toque de rusticidade ao visual. Além de ser um item de moda sofisticado, também é altamente funcional, protegendo seu rosto e cabeça dos raios solares e vento. Ideal para eventos ao ar livre, passeios no campo ou para complementar um traje mais casual, este chapéu é uma escolha versátil e elegante. Seja para um visual descontraído ou rústico, ele é uma escolha perfeita para quem busca estilo e conforto no verão. Referência 33.837 Marca Marcato Modelo 15X Composição Palha Cor Natural Lap Obrigado.